A polícia de Hong Kong disparou balas verdadeiras durante os protestos de domingo. Os disparos foram feitos para o ar. No entanto, tratou-se da primeira vez que balas verdadeiras foram utilizadas desde o início dos protestos, há três meses. O aparato policial das forças de Hong Kong incluiu ainda canhões de água, assim como gás lacrimogéneo. Já fizemos protestos pacíficos, mas o governo não respondeu. Foi por isso que descemos às ruas. Talvez assim a polícia pense que violámos a lei e é por isso que recorrem ao gás lacrimogéneo. É isso que enfurece as pessoas. Os protestos de domingo à noite contam-se entre os mais violentos desde o início das manifestações. Comentários difundidos pelo canal público chinês da televisão sugerem que Pequim estaria a perder a paciência com os manifestantes. De acordo com a polícia, 36 pessoas foram detidas durante os protestos do fim de semana.